Ela vai descendo, vai mexendo, vai fazendo movimento Descendo, descendo, fazendo aquele aquecimento Subindo, 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 subindo Mexendo, mexendo, subindo, subindo, fazendo aquele aquecimento Tu subindo, 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 subindo Fazendo aquele aquecimento Ela vai descendo, vai mexendo Vai fazendo movimento Ela vai descendo, vai mexendo Vai fazendo movimento Descendo, 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 descendo Fazendo aquele aquecimento Tu subindo, 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 subindo Mexendo, mexendo, subindo, subindo, fazendo aquele aquecimento Fazendo aquele aquecimento Subindo, subindo Fazendo aquele aquecimento Ebolando esse bundão